Olá meninas, tudo bem? Hoje um vídeo de comprinhas. Meninas, ontem eu fui no centro e resolvi comprar alguns brincos, algumas coisinhas, porque Maria Cristina esqueceu de trazer bijuterias na loucura da arrumação da mala e quero compartilhar com vocês, então não sai daí, vem comigo. Antes de mostrar as bijus, eu vou mostrar a vocês um produtinho que eu comprei na casa do cabeleireiro, que foi no bazar do cabeleireiro. Bazar do cabeleireiro, um creme de cabelo, meninas, que eu tinha levado para o Canadá há mais de um ano e amava este creme e anotei o nome e encontrei aqui no Recife, que foi este produto da Richon, o Tutanate, redução de frizz. É um cheiro maravilhoso e eu gosto muito do meu cabelo. Então comprei dois, vinte reais e ainda vou comprar mais meninas, porque a validade é até 2019 e eu quero levar uns quatro ou cinco para o canal. Comprei lá também esta tinta que eu adoro, era a tinta que eu mais usava aqui do Brasil e comprei também a oxigenada para pintar. Eu sempre gosto das cores com dourado, mas como não tinha, eu comprei o louro claríssimo e não demoro muito para não ficar tão claro. E agora vamos às bijus que Maria Cristina comprou, porque estava sem nada aqui, meninas, e não pode. Achei uma promoção também muito bonitinha de alguns brincos. Comprei este. Agarrou aqui no preço, foi R$ 2,99. Muito bonitinho este preto. Comprei este outro. Adoro esta cor. Adoro esta cor. Também foi R$ 2,99. Comprei este. Se eu não me engano eu tenho dessa mesma cor e deste mesmo modelo. Também R$ 2,99. Bem baratinho aqui, muito bonitinho. Este aqui é uma argola com este, parece uma cobra de strass. Foi R$ 3,95. E por último, o mais bonito, que foi R$ 5,95. Foi esta cobra em strass. Muito bonito. Pronto, meninas. Estas foram as minhas comprinhas. Aproveito este vídeo que está muito pequenininho para mandar dois beijinhos especiais. O primeiro vai para minha querida e amada Pathy Borges. Beijos, Pathy querida. Muito obrigada pelo seu carinho com Maria Cristina, que me deixa muito feliz. E o segundo beijinho vai para Otaciana Arcanjo. Uma linda também que assiste os vídeos de Maria Cristina com carinho, que faz comentários lindos e eu só tenho a agradecer. Beijo, Otaciana querida. Ok, meninas. Se vocês gostaram, por favor, cliquem no gostei, comentem, compartilhem e se inscrevam no meu canal para ajudar. Um beijo grande para todos vocês. Fiquem com Deus e bye bye.